E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Olha só, hoje eu tô indo treinar lá com os meninos na Liga do São José. Vou gravar pra vocês um pouco do treino e vou mostrar pra vocês também o novo canal que o Jonathan criou pra ele aí. Tem que ter uma moto na hora da gravação, né? Mas enfim, o Jonathan criou um canal, Saúde é Vida, ele tá postando a rotina dele nesse canal, perda de peso. E nesse sentido aí ele tá mostrando a rotina dele, né? Então você que tá aí nessa mesma pegada, quer acompanhar ele, o link do canal vai tá aqui na descrição. E eu vou mostrar pra vocês um pouquinho lá, vou tentar gravar com ele lá hoje. Fechou? Me segue no Instagram que tá aparecendo aqui, ó. Somos já mais de 5 mil pessoas lá me seguindo. E eu tô muito contente por causa disso. Vamos fazer o canal também chegar a 5 mil inscritos aqui, galera. Só depende de vocês, entendeu? Compartilhar os vídeos, apresentar pra um amigo novo, pra uma amiga, pra sua mãe, pai, enfim. Pra quem você quiser. Aí assim as pessoas vão começando a conhecer aqui meu canal e aí vai crescendo mais, entendeu? Temos que chegar também a essa meta de 5 mil também aí. Fechou? Mas é isso, tamo junto, é nóis. Olha, rapaziada. Eu comprei esse Puma aqui, com 20 reais. Tá no bom estado ele, ó. E esse Reebok aqui também, ó. Comprei de 25. Eu vou experimentar hoje esse aqui, no treino. Então vamos lá comigo. Música 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau